Esta pequena passagem há mais de uma década serve de via de acesso a um grande número de pessoas. Porém, faz parte de um terreno próprio e o dono expôs a venda, o que deixou os moradores irritados, já que serve para muita gente que, do contrário, precisaria utilizar outras ruas muito distantes para chegar ou sair de suas casas. Nessa rua, passam muitas pessoas? Passam. Por que eu vejo aqui, que eu moro no interior de Buriti do Lope, mas quase todos os meses eu estou aqui. Todos os dias que eu passo estão em transe aqui, muita gente. Agora, o meu negócio de passar aqui é de noite, porque aqui é um negócio meio interrompido de noite. Para as pessoas que dependem dessa rua aqui, se fechar, fica difícil? Não fica muito bom não, mas tem as ruas, a gente é o jeito que tem, acompanha as ruas. Dona Elisângela é neta do primeiro proprietário do grande terreno, que ao vendê-lo, pediu ao novo dono que deixasse a rua para beneficiar a população. Entretanto, o atual dono do terreno já vendeu a maior parte e pretende vender o trecho que hoje é a rua. Diversas negociações já houveram, mas até agora, nada de concreto. O que nós desejamos apenas é conscientizar mais, pedir apelar para o dono do terreno, não vender. Porque quem chegar a comprar esse terreno aqui vai ser totalmente inocente, vai ser uma vítima até, porque vai comprar sem saber que o povo não quer que feche. Se não tiver um para dizer na hora assim, moço, não compre não, porque o povo quer rua, não vai deixar que feche, vão passar o muro, vão derrubar. Então, seria mais uma vítima. Para que não aconteça ter mais vítimas além de nós, porque nós dependemos dessa rua, eu estou apelando para a prefeitura, pedindo para que ajude-nos. Porque sozinha nós não podemos fazer nada por essa rua, nada. O trecho dá acesso à Travessa Santa Lúcia 3, onde várias famílias residem e utilizam a rua para acesso a Pinheiro Machado. As casas já construídas e o fluxo de pessoas transitando foi o que motivou o senhor Francisco a comprar apenas parte do terreno, onde a rua não está incluída. Não posso comprar porque aí se comprar dá confusão. A rua aqui mora muita gente que passa por cima. Aí ninguém tem condição de comprar, porque se for comprar a rua, aí como é que o pessoal arruma, derruba. Procuramos o senhor José Rodrigues Monteiro, proprietário do terreno, que preferiu não gravar a entrevista, mas informou a nossa equipe que permanece aberto a negociações, tanto com as pessoas que passam por aquela rua, quanto aos dois moradores que já construíram casa no local. Entretanto, ele informa que não admitirá que aquelas pessoas intervenham em qualquer negociação sua de venda do terreno. Para a Secretaria de Obras do município, a confusão é bem maior do que se imagina, por dois pontos principais. A venda de parte do terreno está errada e a rua não pode ser construída de uma hora para a outra. Esse problema aí tem que ser apresentado inicialmente, o projeto de desmembramento do proprietário tem que ser apresentado para a Prefeitura. Para a Prefeitura analisar se aquele desmembramento atende ao que é determinado para o plano urbanista da cidade. Logo de início, aquela venda de uma parte já está errado? Já está errado. O primeiro trâmite teria que ser aprovar o desmembramento na Prefeitura. Por quê? Porque ele pode estar criando obstáculo para a drenagem, pode estar criando obstáculo para o trânsito das pessoas, pode não estar de acordo com o projeto urbanista da cidade. Então, o primeiro trâmite é passar na Prefeitura com a sua proposta de desmembramento.